Aí! Eu achei o Takemichi! É esse maluco aí? É. Aí, quem são esses caras? Eles são os meus subordinados mais confiáveis. Ah, aconteceu alguma coisa? Os dois estão de muleto. Ah, é que eu quebrei as pernas deles. Ah, é que eu quebrei as pernas deles. Ah, é que eu quebrei as pernas deles.